A gente vai inventar um rito diferente, eu botei meia cebola, botei uma linguiça de gômito, tirei a pele, ficou assim, botei de molho mais ou menos um copo de ervilha, não sei se eu vou usar tudo ou metade, vou botar dois copos de arroz e vou fazer, vou botar também um creme de leite, tá? Vou refogar na cebola com a linguiça, vou refogar um pouco o arroz também, botei mais ou menos um copo de arroz, vou refogar um pouco com esse arroz e reprópio para fazer o exulto, o exulto se quiser de colher isso, vou refogar um pouquinho, porque esse arroz aqui, ele não precisa ser lavado, eu não lavei ele. Olha, eu botei essa ervilha, agora eu vou botar água pente, vou cobrir todo o arroz. Vou mexer e vou tampar e vou deixar cozinhando. Quando ele enxugar, eu vou botar o creme de leite. Aí, gente, eu misto o creme de leite e um pouco de pepe, um pouco de pimenta dourinha a gosto. Pronto. E agora eu tô... Eu botei o creme de leite, deixa eu ferver umas 5 a 10 minutos. E o risoto com ervilha e linguiça é pronto. Vou ajustar um pouco no sal. Eu não uso muito sal, porque disse que a gente somos fresco e o sal deventa seco. O sal de vento seco, a gente envelhece mais rápido. Gente, eu agradeço todas as pessoas que estão se inscrevendo no meu canal. Muito obrigado, tá? E que tenha um bom final de semana. Que Deus abençoe a todos vocês, tá? Deixo vocês com um forte abraço e um beijo da Rosa Saracura. Beijo a todos vocês do coração, gente, tá? Gente, fui de verdade. Tchau, gente. Tchau, tchau. Próximo vídeo, fui de verdade. Tchau.